Vai acabar Ele é só pra te amar Ele é só pra te amar Eu sei Que o tempo não posso parar Talvez Meu trabalho possa me expressar Ele é só pra te amar Ele é só pra te amar Meu amorzinho Minha delícia Minha belidade Felícia, delícia Estou apaixonado Não dá pra esconder Não dá pra esconder Meu amorzinho Me sempre entenda Não há distância Me nos separe Me leve, eu vou correndo Jair pra te ver Me leve, eu vou correndo Jair pra te ver Maravilha! Diga, meu Deus é claro!